Vamos com a repórter Lígia Dutra. Vai lá Lígia. Lígia Lacerda, autora do enredo que a tradição trouxe para a avenida esse ano. Passarinho, passarola, quero ver voar. Lígia, você ficou contente com a colocação da escola? Eu acho que a colocação da escola foi maravilhosa. A tradição, ela voltou ao grupo especial para ficar. Está aqui a demonstração, nós estamos desfilando com o Sábado dos Campeões. Isso não podia ser melhor. Você já me confessou aqui que vai continuar na tradição. Quero saber os estudos, as propostas, as expectativas de enredo para o ano que vem. Olha, existem três ideias de enredo. Ainda não conversei com o Nézio, mas nós estamos naquele clima de euforia. E ao mesmo tempo nós tivemos de remontar algumas coisinhas da escola que sempre acontecem com o transporte, mas nós vamos estudar. Nós estamos com três. Quais são esses temas? Ah não, isso é segredo. Não vou dar ouro para o bandido agora. Só depois de escolher. Acerto, muito obrigada. A carnavaleta e a tradição tomando conta aqui da área do desfile. Vendo que está tudo direitinho. Paulo e sai.